ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Susto na Zona Sul de Manaus, incêndio atinge loja de acessórios de carros e três casas no bairro Praça 14. Sem assistência, pessoas que perderam móveis, casas e familiares durante o último temporal em Manaus ainda não receberam ajuda do poder público. Mais de 200 presos são transferidos para a cadeia pública de Manaus. No Instituto Médico Legal, a reclamação dos familiares é pela demora na identificação de corpos dos presos que foram mortos na rebelião. E o ministro da Justiça visita o Compage e fala sobre medidas para evitar novos massacres em presídios do país. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa noite. O ministro da Justiça visitou hoje o Compage. Ele falou da transferência de detentos para presídios federais e de investimentos no sistema. E hoje a passagem de familiares no ramal que dá acesso aos presídios foi liberada. É meu irmão que está lá dentro. Eles estão nem deixando notícia porque eles não entram lá e dão notícia aqui fora. Poxa, dão notícia. Desde domingo, parentes dos detentos tentavam chegar até os presídios, onde as rebeliões aconteciam. Mas eram impedidos por uma barreira policial que só foi desfeita horas depois do fim do conflito. Ficou melhor para a senhora? Ficou. Ficou, né? Que a gente pode ter acesso deles aí dentro, né? 56 detentos foram mortos no Compage e 4 na unidade do Puraquecuara. Grande parte das mortes e fugas foi registrada no complexo penitenciário Anísio Jobim, maior presídio do Amazonas. Horas antes do início da rebelião, houve até festa de Réveillon na cadeia. Nesta terça-feira, a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB culpou o Estado pelo massacre. O maior desde o Carandiru, em 1992, quando mais de 100 detentos foram mortos. O Estado foi omisso e será responsabilizado criminalmente e civilmente por isso. Juntar fogo e gasolina foi temerário e criminoso. Mais de 200 presos já foram transferidos para a cadeia pública de Manaus, que foi desativada em outubro e seria transformada em museu. Além da transferência de presos para a cadeia pública, a Secretaria de Administração Penitenciária e o Ministério da Justiça e Cidadania decidiram enviar para presídios federais os líderes da rebelião, assim que eles forem identificados. Nós sabemos mais ou menos quem são os líderes, porque nós tratamos com alguns deles nas horas da negociação. Mas esse saber não é suficiente. É preciso provar. E você só prova através de uma investigação formal, que é o inquérito policial. A Organização das Nações Unidas pediu urgência na investigação das mortes. O Brasil é o país com a quarta maior população carcerária do mundo. O ministro Alexandre de Moraes visitou o complexo penitenciário nesta terça-feira e disse que mais da metade das vítimas não tinha ligação com nenhuma facção. Afirmou ainda que os presos não devem ser separados de acordo com o grupo criminoso. Nós temos que controlar melhor os presídios. Nós temos que separar a criminalidade organizada por periculosidade de crime. Não, porque A pertence a determinado grupo e B a outro, cada um fica com o presídio. O presídio não é de facção. O presídio é do poder público. A crise no sistema prisional do Amazonas fez o governo federal acelerar o Plano Nacional de Segurança. Devem ser investidos mais de um bilhão e meio de reais nos presídios de todo o país. Esse dinheiro vai servir para dar segurança aos presídios. Tanto com a aquisição de 3 mil scanners, para que todos os presídios tenham scanner. Isso soluciona dois problemas. Um em relação a familiares, amigos dos presos que vão realizar as visitas, principalmente as mulheres. Nós passamos a fiscalizar melhor entrada de celular, de armamento, entrada de objetos que não podem ingressar. As buscas pelos fugitivos em Manaus continuam. 54 já foram recapturados. E no Instituto Médico Legal do Amazonas, familiares reclamam da demora na identificação dos corpos dos 60 detentos mortos na maior rebelião do Estado. A área do Instituto Médico Legal foi isolada para o trabalho dos peritos. Durante todo o dia de hoje, familiares aguardavam notícias do lado de fora. Querem deixar a gente ver o corpo? Se está aí, a gente quer levar. Ele é gente, ele é ser humano, ele não é bicho não. A reclamação era por causa da falta de informações. Muitos ainda não sabem se o familiar está entre os mortos, foragidos ou entre os presos que permaneceram no Compagio depois da rebelião do último domingo. Não dava informação nenhuma, meu primo estava no nome aí ontem, na lista, depois tiraram, disseram que ele estava entre os foragidos. Aí vim hoje de manhã agora para cá, voltei, fiquei aqui até tarde da noite, voltei hoje de manhã, fui dar o nome dele de novo para confirmar e que ela confirmou que ele está entre os mortos. A determinação foi colocar cinco familiares de cada detento por vez para identificação. Hoje foi o segundo dia de identificação dos corpos, mas a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que ainda não tem o dia certo para concluir os trabalhos. E isso tem deixado os familiares das vítimas preocupados. Vem amanhã, vem depois, espera um pouco. Ninguém tem tempo para esperar não, mano, porque vai passando o tempo, chega a tempo, chega a hora e eles vão mandar daqui mesmo, para o cemitério. Aí vou ficar esperando até quando? Desse sofrimento, nessa quentura, sem um banheiro para se ir, sem uma água, sem nada, sem raspado de nada. Vamos agora falar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que está no Instituto Médico Legal do Amazonas e acompanha os trabalhos lá no IML. Boa noite, Bruno. Quantos corpos já foram identificados? Muito boa noite, Mariana. Boa noite a você que nos assiste. Nós falamos ao vivo aqui do Instituto Médico Legal. Pois é, Mariana, dos 60 corpos que estão aqui no IML, 36 foram identificados pelos peritos. 30 deles foram decapitados. 10 já foram liberados, mas apenas 4 já saíram para serem velados. Vale ressaltar, Mariana, que um caso isolado da rebelião, as 4 mortes do Puraquecuara, 3 corpos já foram identificados. Mariana, agora há pouco nós conversamos em uma entrevista coletiva com Jefferson Mendes, o diretor do Departamento de Polícia Técnica e Científica. E ele nos informou como os corpos foram achados e como serão os trabalhos daqui para frente. Vamos ver. Queria deixar bem claro que é uma situação bastante atípica no Brasil inteiro. Você ter 60 corpos de uma vez só, a gente caracteriza isso como um evento de DVI, ou seja, um evento onde você precisa fazer uma identificação das vítimas de desastres em massa. Ou seja, desses 60, nós conseguimos fazer essa identificação dos 36. Desses 36, por conta das diversas lesões que foram devolados, decapitados, nós conseguimos identificar 30 com esse tipo de lesão, decapitados. Pois é, você viu aí que os trabalhos vão ser intensos e olha só, a movimentação aqui na frente do Instituto Médico Legal, como você pode ver, de familiares ainda é grande. Faltam 21 corpos ainda para serem identificados e as famílias estão fazendo um cadastro para facilitar o trabalho dos peritos. Esses trabalhos podem ser feitos, aliás, esses cadastros podem ser feitos aqui no Instituto Médico Legal e também na ouvidoria na Avenida André Araújo. A gente pode ver ainda essa movimentação aqui no Instituto Médico Legal. Mariana, eu volto com você e lembrando que a gente pode voltar com mais informações na nossa programação aqui, direto do Instituto Médico Legal. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Muito obrigada, esse foi o Bruno Fonseca ao vivo do Instituto Médico Legal do Amazonas e no próximo bloco, o ministro da Justiça fala sobre medidas para evitar novos massacres em presídios do país. E ainda, incêndio atinge uma loja e três casas no bairro Praça 14. É o que você vê depois do intervalo. E ainda, incêndio atinge uma loja e três casas no bairro Praça 14. É o que você vê depois do intervalo.